Curte jogar CM0102 com GS Mod? Torne-se padrinho e seja um dos primeiros a baixar o mod quando lançado. Link na descrição. Fala galera, tudo certo? Galera, já tem um tempo aqui no canal que eu disponibilizei o meu pacote de fundos, né? O pacote de fundos de imagens que eu uso no meu jogo. E o que que acontece? Eu estou atualmente jogando um save com o Shimizu Spouse do Japão, né? Eu até fiz alguns vídeos aí no canal sobre esse save. E o que que acontece? O Shimizu esses dias lançou um novo escudo, né? Tá na moda agora os clubes modernizarem os escudos, né? Então o Shimizu lançou um novo escudo que vai ser usado a partir da temporada que vem. Particularmente eu até achei legal a mudança, né? Não mudou muito o escudo. Manteve a essência dele, né? Basicamente só modernizou, né? Então eu vou colocar esse escudo no meu pacote de fundos. Eu vou aproveitar isso e mostrar pra vocês como eu faço isso. Eu já fiz um vídeo demonstrando como adicionar imagens de fundos. Só que já tem um bom tempo. É um vídeo já bem antigo. Então eu vou fazer aqui uma nova versão. Beleza? Então pra estar fazendo isso você precisa desse arquivo aqui. Que é um arquivo que o Tapani criou pra converter imagens PMP em RGN. Que é o tipo de arquivo, né? A extensão de arquivo que o jogo usa pros fundos, pras imagens de fundo. Então claro que a gente vai precisar também de algum editor de imagens. No meu caso aqui eu uso o Photoshop, mas você pode usar qualquer um da sua preferência. Então vamos lá. Eu vou aqui no Photoshop e vou abrir um novo arquivo. E aí o que é importante aqui? Você tem que criar com a resolução do seu jogo, que você está usando no seu jogo. Se for a resolução normal do jogo, se você não alterou a resolução, usa um pacote de fundos para a resolução padrão. Essa aqui é 800x600. No meu caso eu estou usando a 1400x900. Ela é até um pouco maior do que a resolução do pacote que eu disponibilizei no canal. Porque eu consegui converter o pacote de fundos para uma resolução ainda maior. Futuramente eu vou fazer um vídeo de como fazer isso, porque é uma coisa até que eu descobri bem recentemente. E é até simples. Mas voltando aqui então, vamos criar um novo arquivo com a resolução do nosso jogo. E aqui você vai editar do jeito que você quiser. Eu vou colocar aqui no caso o novo escudo do Shimizu. Vou tentar fazer de uma maneira... É uma montagem de uma maneira parecida com o que está aqui no escudo antigo. Mas aqui você vai colocar com a sua preferência. Pronto, editei aqui da maneira que eu queria. Agora eu vou salvar. E aqui também tem uma coisa importante. Você deve salvar em BMP. Salve com qualquer nome, porque agora o nome não importa. Então vamos lá para o arquivo. BMP. E vamos convertê-lo para RGN com esse programa aqui. Lembrando que também tem o programa que já vem com o jogo, o Pisset. Que se você for usar para a resolução padrão do jogo, que é 800x600, ele também funciona. Só que eu acho esse programa do Tapan aqui bem mais simples de usar. Mais direto. Você vai abrir e vai se adicionar ao arquivo e ele vai converter e pronto. Aqui eu vou selecionar o BMP que eu criei. Não precisa mexer em nada aqui. Clique em OK. E agora que você vai colocar o nome para o seu arquivo. É importante você colocar o nome simples. Porque a gente vai precisar digitar ele depois. Vai precisar colocar ele no arquivo na pasta Pinterest, o arquivo PIX. Vou salvar como... Espaço 2020. E lembre de colocar o .rgn no final, porque senão ele não coloca. Ele não coloca automaticamente, não. Pronto. Criou o arquivo. Agora o que nós faremos? Devemos colocar esse arquivo lá na pasta Pictures. E aí colei lá. Agora vamos abrir o arquivo PIX. CFG com um bloco de notas. E aqui como funciona esse arquivo aqui? Ele tem a parte de clubes. Nações. E as imagens dos países. Então você clica em algum jogador daquele país e o clube não tem imagem. Entendeu? A segunda alternativa. Competições. Compos. De estádios. E de staff. Que é tanto treinador, preparador físico e jogadores. É todo o pessoal do jogo. Para todos esses funciona basicamente da mesma maneira, galera. Tem que colocar o nome. No caso do clube. Então você coloca o nome. O nome completo. O nome que aparece aqui quando você está na tela do elenco. O nome completo. Coloca dois pontos depois do nome completo. Espaço. E coloca o rgn. O arquivo é exatamente como você criou e colocou aqui. Você pode deixar mais de um. Como o caso aqui do Milan, por exemplo. Tem uma imagem, vírgula, outra imagem, vírgula, outra imagem. O que isso significa? Que o Milan tem três imagens. Se você for no Milan. Toda vez que você clicar no Milan. Há uma chance de aparecer um daqueles três arquivos. Ou seja, ele pode variar. Toda vez que você der um clique. No caso aqui, como eu acredito que as imagens são parecidíssimas. Aí você nem nota tanto a diferença. Acho que só o posicionamento do escudo que está um pouco diferente. Ah, e tem este aqui também. Esse fundo diferente. Mas tem três imagens diferentes para o Milan. E é o caso que eu vou fazer aqui com o Shimizu. O Shimizu já tem uma imagem. Vamos achar aqui o Shimizu. Já tem uma imagem, eu vou acrescentar outra. Então vírgula. O arquivo. Coloca ele exatamente como está escrito lá. E pronto. Pode salvar o arquivo. E quando eu reiniciar o jogo. Já vai ter esse novo escudo aqui. Essa nova imagem que eu criei. Como fazer no caso de um clube que não está aqui nessa lista. É só você adicionar. Você vê que no final aqui só tem times brasileiros. E depois times mexicanos. Foi porque fui eu que criei. Eu acrescentei. E depois esses aqui. Porque no pacote original não tinham. Então por exemplo. Se eu for no Brasil. Achar um time aqui que está sem imagem. Um América Mineira. Aí você vai lá. Você vai aqui. Digita. América Futebol Clube. MG. Entre parênteses. Coloca exatamente como está aqui. Exatamente como está aqui. Coloca dois pontos. Coloca RGN. No mesmo padrão que estão os outros arquivos. É assim. Para os clubes. Para os países. Para os estádios. Para as competições. Só nos de staff. De jogadores. E treinadores. Que tem outra regrinha também. Ele também inclui. A data de nascimento. Então é só você estar no perfil do jogador. E aí no meu caso aqui. Eu tenho. A imagem do Falcão Garcia. Então quando eu estou no perfil dele. Aparece a imagem dele. Porque aqui tem um arquivo. Um registro. Com o nome completo dele. E também a data de nascimento. Se a data de nascimento não bater. Ou o nome não bater. Claro. A imagem não vai aparecer. É preciso bater. Os dois. Agora deixa eu só reiniciar meu jogo aqui. Para ver. Se o novo fundo do Shimizu vai aparecer. E aí está galera. De primeira já apareceu aqui. O novo escudo aí do Shimizu. Acho que a cor que eu coloquei. Ficou um pouco forte demais. Em comparação. Com o escudo antigo. O escudo antigo fica um laranja. Um pouco mais escuro. Fica um pouco mais agradável. No jogo. Depois eu vou editar isso aí. Mas é isso. É desta maneira então. Que a gente consegue adicionar imagens. No nosso pacote de fundos. E algumas pessoas podem me perguntar. Como que é o procedimento. Então no caso dos times brasileiros. Que tem o escudo aqui. Na parte de informação geral. Que são só alguns clubes brasileiros. Os mais relevantes. Que possuem esse escudo aqui. No GS Mod. Galera. Para eu ter feito isso aqui. Deu muito trabalho. Porque eu tive que usar editor hexadecimal. Isso aqui é uma coisa. Que tem no jogo original. Destinado para os clubes espanhóis. Se você jogar aí o jogo original. Sem modificação nenhuma. E com aquela pasta pictures. Que vem no jogo original. Na ISO. No CD original. Você vai notar que os clubes espanhóis. Os principais clubes espanhóis. Possuem esses escudos aqui. No mod. Eu consegui transferir isso para o Brasil. E acrescentar em alguns times brasileiros. Só que é algo muito complicado. Além de ser limitado. Porque é só clubes que possuem o nome registrado na DB. Vocês talvez não vão nem entender o que isso quer dizer. Mas são os clubes que se você for no editor. Não tem como mudar o nome. Por exemplo. O Flamengo no editor. Você não consegue mudar o nome. Todos os principais clubes do Brasil. Tem essa restrição. Vamos dizer assim. Você não pode alterar o nome deles. E aí tem o nome deles gravados. E aí a partir disso eu consigo fazer isso. Vocês já notaram que é um negócio muito avançado. Não dá para ensinar aqui. Até se eu achasse que fosse possível mostrar como eu fiz isso. Eu até mostraria. Além de que. Como eu falei. É limitado. Você não vai conseguir colocar para 40 times. Isso aqui não. Isso aqui é só para uma dúzia mesmo. Ou um pouco mais. Igual eu fiz aqui. Então é isso. Está tudo explicado aí. Como adicionar imagens para o seu pacote de fundos. Vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.